Ah, felizmente esta barca ainda não partiu. Minha Candelária, minha querida, faça o favor, sim, de colocar este pequeno regalo aí juntamente com os outros presentes, juntando naturalmente as suas preces mais fervorosas ao meu singelo pedido. Me desculpe, Doris, mas eu acho que não vai dar pra colocar mais nada aí, não. Ora, Cândido, não brinque comigo. Nós dois sabemos que o closet de Emanjá, como toda grande dama, é uma enormidade, cabe isso tudo e muito mais. Vamos lá, põe esta coisinha aqui na cabine do capitão. Mas, Doris, e se afundar? Tanta coisa aqui dentro, eu não sei se esta barca vai aguentar. Ora, Costilho fez inútil. E como? Inútil? Bem, vejamos, temos aqui o que é um pó de arroz barato, espelhinhos furrecos, flores de plástico, bugingangas, Cândido, sim, bugingangas que não fazem jus à realeza de Emanjá. O meu presentinho não somente é muito digno, como é muito útil. É um pequeno kit de maquiagem japonesa à prova d'água. Tenho certeza que ninguém pensou nas reais necessidades de uma mãe d'água. Francamente, né, Doris? Francamente, mas quanta bobagem você está dizendo, né, Doris? Olha, imagina se Emanjá vai se preocupar com a qualidade dos presentes que os devotos dão. Ô, Doris, olha pro que está dentro do coração. O presente é só uma tradição. Não, eu, hein? Olha, eu não tô gostando muito dessas coisas de brincadeira com o Emanjá, não, hein? Vamos respeitar o orixá. Cacante, querida, quem é que está te respeitando? Quem é que está brincando aqui, meu bem? Meu coração está sangrando, você não vê isso? Além do mais, meu presente é altamente tradicional, muito tradicional mesmo. Uma tradição das mais tradicionais. Ora, ora. Por favor, meu bem, vamos lá, faça esta gentileza. Põe esta coisinha tão singela na cabine do capitão, sim? Olha, você é doida, né? Você tá dodói, né, minha filha? Eu também devo tá, porque eu vou atender o seu pedido, vou colocar isso aqui. Isso deve ser alguma missão. Né, Candelar? Isso deve ser missão. Agora eu vou tirar logo isso daqui, antes que esta barquinha vá apique com tanto peso. Não é? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver pra merecer isso. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo, nada como ter amigos influentes no fundo do mar. Pode, Candelar. Pode deixar a barquinha aqui, sim. Ô, Joana, muito obrigada, minha filha. Do jeito que o pessoal abarrotou, ia manjar de presente esse ano. Eu tenho até medo de deixar essa barquinha jogada por aí, sabe? É, tem muito presente, não é? Ih, minha filha, tô até com medo dessa barca virar antes da hora. Mas por que que você tá perguntando? Sabe o que é, Candelar? É que eu queria te pedir, se fosse possível. Se eu podia colocar um pedido meu aí. Olha, irmã, já vai ter muito trabalho esse ano, sabia? Mas, Joana, eu pensei que você não acreditasse muito nessas coisas. É, é, pra ser sincera, eu não acredito não, Candelar, mas é que tem horas, sabe como é, né? A gente precisa, né? O que é que tá te afligindo tanto, minha filha? Não, já sei. Você tá preocupada com o casamento, né? É, é, Candelar. Olha, não bastasse as dúvidas, agora eu tenho mais uma minhoca na minha cabeça. O Júlio tá querendo casar em comunhão de bens. Ele insistiu nisso? Não, não. Ele já tá dando como certo. Pior, Candelar, que eu tenho vergonha de perguntar sobre a situação financeira da família dele. É, é, pelo pouco que ele me falou, é gente simples. Claro, não tem ninguém morrendo de fome, mas também não tem ninguém com uma grande fortuna. E você tá com medo de levar um outro golpe do baú, não é? Claro, né, Candelar. Eu sou gata escaldada. Só que também eu fico preocupada que isso pode ser uma neurose minha, uma paranoia. Olha aqui, minha filha, se eu fosse você, eu ia fazer uma consulta lá com o pai de santo no meu terreiro, sabe? Nada melhor do que um bom conselho, Joana. Não, 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 não. Candelar, você não acha uma boa ideia, não, sabe? Essa não é minha praia, mas... Eu entendo, sabe? Tudo bem, minha filha, pode botar sua oferendazinha aqui, que eu vou levar pro mar junto, mas... Ô, Joana, procura bem aí no fundinho, sabe? Bem dentro de você um pouquinho de fé, sabe, minha filha? Porque sem fé é ruim de acontecer alguma coisa nesse mundo, sabe? Com licença, eu vou deixar a barquinha aí, tá bom? Tá bom. Tá bom.